Cê é o forró do safadão, chegou! Cê é repertório, vou bem! 2020 forró do safadão, vai! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele... É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Brota pro bailão pro desespero do teu ex Brota pro bailão pro desespero do teu ex Brota pro bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Cê é repertório novo, forró do safadão! Ê! Pra cima vai, vai, vai! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho, ok A unha tá, ué Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero Se ele te trombar, vai se arrepender Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai, vai, zague-dague, vai, vai Lá na cria Cê é o porró do safadão Paga, paga de padrão, mas no final se fode Ele não sabia que ela ia dar o bote Ele não sabia que ela ia dar o bote Pagou, pagou, pagou e se ferrou E no final de tudo a gatinha se mandou Pagou, pagou, pagou e se ferrou E no final de tudo a gatinha se mandou Vai, dandam, a mente abençoada Cê é o porró do safadão E paga, paga de padrão, mas no final se fode Paga, paga de padrão, mas no final se fode Ele não sabia que ela ia dar o bote Ele não sabia que ela ia dar o bote Paga, paga de padrão, mas no final se fode Paga, paga de padrão, mas no final se fode Ele não sabia que ela ia dar o bote Bebeu demais, hein? Tá demais, hein, pia? Pagou, pagou, pagou e se ferrou E no final de tudo a gatinha se mandou Pagou, pagou, pagou e se ferrou E no final de tudo a gatinha se mandou Pagou, pagou, pagou e se ferrou E no final de tudo a gatinha se mandou Pagou, 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 pagou e se ferrou E no final de tudo a gatinha se mandou Eita, véi Perdeu, hein, Playboy Cê é o porró do safadão 2020 Daquele jeitão lançando música nova, hein? Tá ligado que é nóis Cê é meu porró do safadão Fadão, daquele jeitão Tenebroso Pá, pá Bora, triguinho, véi Bota o swing aí, negão Ei! Se preparar Que eu vou te importar Se preparar Toda pra sentar É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar É só uma entrada Pra dizer Passei por lá Se preparar Quem sou eu? Sou o brabo que passou Ela escolheu Melhor nunca vai achar O foda é eu Tá apaixonada Num pedaço Num pedaço meu Se preparar Se preparar Que eu vou te importar Se preparar Toda pra sentar É só uma entrada É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar É só uma entrada Pra dizer Passei por lá Se preparar Joga pra cima Joga pra cima Vem, vai Que swing é esse, hein? Você é meu foda safadão Daquele jeitão Vai, vem Tenebroso Passei por lá Se preparar Se preparar Que eu vou te importar Se preparar Doida pra sentar Doida pra sentar É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar É só uma entrada Pra dizer Passei por lá Se preparar Quem sou eu? Sou o brabo que passou Ela escolheu Melhor nunca vai achar O foda é eu Tá apaixonada Num pedaço meu Ei Se preparar Que eu vou te importar Se preparar Doida pra sentar É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar É só uma entrada Pra dizer Passei por lá Se preparar Passei por lá 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 Já tô Passei por lá Passei por lá Passei por lá E tá Passei por lá 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 Galera do interior, tudo é foda, respeitar meu povo, que veio da roça. Bora já, pai, a moçada do Santarém, que abraço. Banda abração, meus conterrâneos de lábria, beijo. Meu parceiro Mael, estouradão para Mael. Comendo várias checas, e ela é uma rentadinha, mas não me queria, e agora quer me dar buceta, sabe por que eu tô de pistola? Piscar xereca, quando o zangão passa de meiota, quer me dar buceta, sabe por que eu tô de pistola? Quer, os amiguinhos que tava de PT, se não tiver de conta, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça, de meio, eu tô comendo várias checas. E ela é uma rentadinha, mas não me queria, e agora quer me dar buceta, sabe por que eu tô de pistola? Piscar xereca, quando o zangão passa de meiota, quer me dar buceta, sabe por que eu tô de pistola? Ei, joga pra cima! Já guardei a aliança, e fiquei solteiro, em pé na sexta-feira, você já tá com dinheiro, eu perguntei o GPS, um bom lugar pra relaxar, ó. Escuta, 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 o que ele vai me indicar? Um bom lugar pra relaxar é um puteiro. Um bom lugar pra relaxar, é um puteiro. A mulher me deixou, eu tô solteiro e com dinheiro. Um bom lugar pra relaxar, ó, é um puteiro. A mulher me deixou, eu tô solteiro e com dinheiro. Vai, joga pra cima, cê é meu formando safadão. Essa é a nossa, hein? Essa é a vida do meu patrão CP, daquele jeitão, vai ser sucesso. Estoura a nós aí, tenebroso. Ei! Já guardei a aliança, e fiquei solteiro, em pé na sexta-feira, você já tá com dinheiro, eu perguntei o GPS, um bom lugar pra relaxar, ó. Escuta, 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 o que ele vai me indicar? Um bom lugar pra relaxar é um puteiro. Um bom lugar pra relaxar, é um puteiro. A mulher me deixou, eu tô solteiro e com dinheiro. A mulher me deixou, meu torço solteiro e com dinheiro Vai ser sucesso, hein? Estoura aí! Vai, vai! Tenebroso! SM do ZD Cê é do Falo do Safadão, mas vem finge, hein? Em nome de Lá Produções Estoura nóis aí! Vai! Era conhecido como bandido Artigo era fazer a você compromisso Eu te avisei, mas você não deu moral Que pra você era val, pras suas amigas também frau Que pra você era val, pras suas amigas também frau É prazer eu te dou, é prazer eu te dou Tu sabe que eu te dou, por isso eu tô voltou É prazer eu te dou, é prazer eu te dou Tu sabe que eu te dou, por isso tu voltou Cê é mais uma nossa, hein? Cê é meu Falo do Safadão 2020 Daquele jeitão Vai, 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 tu sabe que eu te dou, não sabe? Ei! Ei! Era conhecido como bandido Artigo era fazer a você compromisso Eu te avisei, mas você não deu moral Que pra você era val, pras suas amigas também frau Que pra você era val, pras suas amigas também frau Que pra você era val, pras suas amigas também frau Tu sabe que eu te dou, por isso eu tô voltou Que prazer eu te dou, quer prazer eu te dou Tu sabe que eu te dou, por isso eu tô voltou Que é prazer eu te dou, que é prazer eu te dou Tu sabe que eu te dou, por isso tu voltou Você é meu fórum safadão, ei, vai estourar de sucesso, viu? 2020 promete, Neoproduções, estoura nós aí, negão Daquele jeitão, tenebroso, ei Seis horas da manhã, eu bebendo virado Com o som ligado, pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E na batida do grave, batendo sem compaixão E o som é simples e pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Lá paga de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você E maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Joga pra cima, vem que vem FDS 2020 Bora galego, bolas do nordeste Grupo galego Bora galego Eita Ai Meu patrão júnior Auto mecânica JTR Seis horas da manhã Eu bebendo virado Com o sol ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer E na batida do grave Batendo sem compaixão E o som é simples e pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Vai Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Joga pra cima, balança, balança e vem Céu forró do safadão daquele jeitão, hein Vai, vai, vai Bora, mara, minha patroa Lanche no castelo do São Jorge O número do Brasil Lapada de saudade que maltrata e faz doer Bora já, pai, almoçar de Santarém, aquele abraço Ai, pra cima Chama no piseiro, vai, pai Daquele jeitão Eu não tenho limite Eu boto é pra lascar É tapar na bota É um pra lá e dois pra cá A mão na cabecinha Nós desce até o chão Chama no piseiro Que hoje eu vou ficar Olha que eu não tenho limite Eu boto é pra lascar É tapar na bota É um pra lá e dois pra cá A mão na cabecinha Nós desce até o chão Chama no piseiro Quero ver geral, geral e o quê? Bá, 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 bá Bê, 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 nesta porra É no piseiro que a galera Vai, uei Bá, 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 bá Bê, 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 nesta porra É no piseiro que a galera Fica louca Bora, Mara Lanche do Castelo no São Jorge O número do Brasil Eita Bora, ZD Bora, ZD Eu não tenho limite Eu boto é pra lascar É tapar na bota É um pra lá e dois pra cá A mão na cabecinha Vai descer até o chão Chama no piseiro Que hoje eu vou ficar Eu não tenho limite Eu boto é pra lascar É tapar na bota É um pra lá e dois pra cá A mão na cabecinha Vai descer até o chão Chama no piseiro Vai, vai, vai Babá, babá, babá Beber nessa porra É no piseiro que a galera Babá, babá, babá Babá, babé, babé Nessa porra É num piseiro Bora, Caio, bora, Caio Babá, babá, babá Babé, babé Nessa porra É num piseiro Vai Babá, babá, babá Babé, babé Nessa porra É num piseiro que a galera Fica louca Bora, Galego Grupo Galego Grupo Galego e Mulanças Nordestes Céu forrado, sábado, 2020 Repertório novo Toca, toca Toca no paredão Vai Bora, Driguinho Best Saber o forró do safadão Daquele jeitão Em nome de Leo Produções E aí Vai ser sucesso, hein O mudão girou O mudão girou Me jogou no lixo Amiguinha Reciclou O mudão girou O mudão girou Me jogou no lixo Amiguinha Vai Eita Você é meu forró do safadão Teneboso Vem Tá gostinho, vai Daquele jeitão Vem Ela falou que eu não presto Que eu sou maior caô Só porque peguei sua amiga E a notícia se espalhou Antes você não queria Mas agora se importou Você me deu pedido Mas sua amiga Que achou Você me deu pedido Mas sua amiga Que achou O mudão girou O mudão girou Que jogou no lixo E a miguinha reciclou O mudão girou O mudão girou Que jogou no lixo E a miguinha reciclou O mudão girou Vai, joga pra cima Vai, vai Me jogou no lixo E a miguinha reciclou Vem O mudão girou O mudão girou E jogou, ó, vai pra cima, vai pra cima Vem, vem, cê é meu fórum safadão 2020, hein, daquele jeitão Tinebroso, vai, vai, vem Bora, trigo pês, está aí, negão Ela falou que eu não presto, que eu sou maior caô Só porque peguei sua amiga e a notícia se espalhou Antes você não queria, mas agora se importou Você me deu perdido, mas sua amiga que achou Você me deu perdido, mas sua amiga que achou Vem, o mudão girou, o mudão girou Me jogou no lixo e a amiguinha recebeu Vem, o mudão girou, o mudão girou Me jogou no lixo e a amiguinha recebeu Vem, o mudão girou, o mudão girou Me jogou no lixo e a amiguinha recebeu Médio swing, briga e o béis Ei, da dona batera, safada essa porra Pichupar o nome dele Estoura nós aí, cê é meu fórum safadão Daquele jeitão Cê é meu fórum safadão Tem nome de grupo galego, bolacha do nordeste Ei, né, produções Tinebroso Daquele jeitão Banda briga e o béis Joga pra cima Ei, ei Jateada, vou sentar porque Tudo que quiser eu posso te fazer Quer sentar? Então senta, mas não senta estressada Vai ser só botada, ó vinha safada Jateada, vou sentar porque Tudo que quiser eu posso te fazer Não quer sentar? Então senta, mas não senta estressada Vai ser só botada, ó vinha safada Foguetada Na tua raba Senta na minha vara Quica na minha vara No foguetada Na tua raba Senta na minha vara Quica na minha vara Foguetada Na tua raba Senta na minha vara Vem! 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 Eu vou sentar, dá, 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 dá Senta na minha vara Joga pra cima, joga pra cima Vem! Cê meu fó no safadão Daquele jeitão Vai! Tinebroso Vamos de lá, promoções Estoura, negão Estoura que é sucesso Ei, ei! Chateada Então senta, mas não senta estressada Vai ser só botada Vem! Foguetada Na tua raba Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Tá estressada Tá estressada porque Cara fechada Ei! Dá uma sentada que passa Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada que passa Ei! Dá uma sentada que passa Joga pra cima Ou dá uma sentada que passa Joga pra cima Joga pra cima Vem! Vem! Repertório novo Tá estressada porque Não fica assim bebê A conversa era antiga Eu não tinha intenção De te fazer sofrer Eu não faria essa vacilação Não adianta ficar De cara fechada Ei! E dá uma sentada que passa Ei! E dá uma sentada que passa Vai! Vai! E dá uma sentada que passa Vai! E dá uma sentada que passa Pra cima Ô sapaga, como é que tem coragem de falar na minha cara Quem só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Soltada, pega lá vem com a cara e para E com essa mania de pensar no fim Sabe quando eu chego assim Vai me louca fumando um rachis Todas elas no meu camarim Baila, baila, e ela é uma adiata Aperta um e depois se joga na cama Uma ou que pede pra ficar na madrugada Só não pode falar pra ninguém O que a gente faz quando se vê E ninguém, além da gente, precisa saber O que passamos ontem, onde Eu te faço mais, mais, love, 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 love Não sabe que a gente faz tudo sem se apegar Toma a voz um pouco pra ficar relax Só me peça pra ficar Ô sapaga, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Joga pra cima, prepara os paredões Seu porra do safadão 2020 no carnaval, ei Vem, vem, vem Ai, pra cima, pra cima, pra cima Olha, chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra ficar o rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra descer até o chão Ô preste atenção novinha Do que eu vou dizer Ô preste atenção novinha Do que eu vou falar Ô preste atenção novinha Do que eu vou dizer Ô preste atenção meninas Do que eu vou falar E quica, quica, quica Vai, bombou no chão E quica, quica, quica Vai, 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 vai E quica, quica, quica Vai, com bombou no chão E quica, quica, quica Com a mão no paredão E quica, quica Vai Bora Rodriguinho Pés ao swing, ao swing, ao swing Ai Isso é o forró do safadão 2020 No carnaval Olha, chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra ficar o rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra Ei, ei Ô preste atenção novinha Do que eu vou dizer Ô preste atenção novinha Do que eu vou falar Ô preste atenção novinha Do que eu vou dizer Ô preste atenção Minha prepara, prepara, vai Ei, quica, quica, quica Vai, com bombou no chão Ei, quica, quica, quica Vai, vai, vai Oi Quica, quica, quica Vai, com bombou no chão Ei, quica, quica, quica Com a mão no paredão Ei, quica, quica, quica Vai Quica, quica, quica Bora Ronaldo Quica, quica, quica Vai, com bombou no chão Ei, quica, quica, quica Com a mão no paredão Revoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levares que você nunca ouviu Eu sou o Rio Maravilhosa na vibe do tamborzão Safadão te faz mexer Seja no liso ou no PPG Pode começar Maravilhosa na vibe do tamborzão Safadão te faz mexer Seja no liso ou no PPG Pode começar A habilidosa ela vem jogando Abre e fecha na quicadinha Passa em mim Eu dou aquela sarradinha A habilidosa ela vem jogando Abre e fecha na quicadinha Passa em mim Eu dou aquela Joga a mão pra cima Só que tá solteira Ei, 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 ei Bora Rodrigo Bez Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levares que você nunca ouviu Eu sou o Rio Maravilhosa na vibe do tamborzão Safadão te faz mexer Seja no liso ou no PPG Pode começar Maravilhosa na vibe do tamborzão Safadão te faz mexer E pode começar A habilidosa ela vem jogando Abre e fecha na quicadinha Passa em mim Eu dou aquela sarradinha A habilidosa ela vem jogando Abre e fecha na quicadinha Eu dou aquela sarradinha Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Ué, 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 ué Ué, ué, ué Abre e fecha na quicadinha